Sei, finalmente, que afirmar falem apostas Já não sou, infelizmente, aquela de que gostas Ah, meu amor, conta-me toda a verdade Seja qual for, peço-te por caridade Tenho compaixão nesta dor dentro de mim Eu e o sim, não dos outros virão, não A minha luz, só tu foste e mais ninguém A minha cruz, pode ser o que eu lhes dei Mal se me dá, esse dia, por meu mal Que me diga não ser já, a mulher do meu ideal Não, meu amor, se a minha alma te encostas Seja qual for, peço-te eu de mãos, pois Tenho compaixão nesta dor dentro de mim Um erro e um sim, não dos outros virão, não A minha luz, só tu foste e mais ninguém A minha cruz, pode ser o que eu lhes dei Na minha cruz, só tu foste e mais ninguém Na minha cruz, só tu foste e mais ninguém A minha cruz, só tu foste e mais ninguém